Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje estamos aqui diretamente do parquinho da P.E.K.K.A Vocês tão vendo aqui em cima, eu tô no barquinho da P.E.K.K.A, moleque É isso daí rapaziada Eu vim trazer pra vocês aqui um ataque, uma batalha muito top Que o Vick Tavo, meu brother do Amigos BR Me trouxe aí pra dar uma gravada, né moleque Ele falou, cara, na minha conta secundária eu peguei o nível 7 Aí eu falei, ah beleza, eu também pego todo dia Mas eu sou nível 4, ele falou Aí eu falei, pô, e aí mano? Ganhei Aí eu falei, ah moleque, tá tirando, né mano? Todo mundo sabe aí que nível 7 Você consegue ter umas cartas mais da hora Porque você consegue, pra chegar nesse nível Você tem que fazer, ganhar XP Pra ganhar XP você vai doar muita carta Mas não é tão rápido assim, pra só doar carta e subir XP Então você vai ter que evoluir cartas Então, isso quer dizer que As cartas do cara é muito mais forte que a dele Ele é nível 7 O Vick Tavo é nível 4 E aí, olha a doideira que acontece, né mano? E aí o Vick Tavo falou, meu, eu ganhei, mano Eu falei, caraca moleque Eu falei, caraca moleque E aí eu fui gravar E aí eu fui ver aqui, eu falei, mano E aí, como é que você fez isso aí, mano? E aí ele falou, mano Não quero nem falar Entra lá e grava e dá uma olhada e vê o que você acha Aí eu falei, mano, que top Vou lá Eu falei assim, mano, que top O bagulho é doido mesmo, mano E aí eu vi ali Que ele foi na manhota Ali na manhãzinha Foi de buenas Só no contra-ataque ali O cara vacilando Com aquela torre inferno E com o gigante daqui da esquerda E ele lá com o príncipe e a bruxa Derrubando a primeira torre, mano Já deve ter sido uma surpresa desgraçada pro cara O cara deve ter falado Mano, que porra é essa? O cara é ligeiro Aí você já logo percebe Que é uma segunda conta de alguém, né, mano? Porque o cara nível 4 Já começa a jogar direitinho Certinho É da hora, moleque Mas a gente sabe que não é bem assim no começo, né, mano? E aí o Victor vai no contra-ataque Ele destrói o gigante do cara Vai no contra-ataque com Bomber E com os goblins Lançadores E aquela mosqueteira Ele perdeu essas tropas Mas agora que começou Ele se dobrado Agora é a hora, né, moleque? Agora é a hora de finalizar essa batalha, né, mano? Aí ele colocou um gigantinho E por trás A bruxa, né, mano? Soltando Evocando aqueles esqueletos Basicões O complicado ali, ó É que isso daí A bruxa vem logo atrás O cara não consegue destruir só a bruxa Só com A bomba Alguma coisa assim O fireball O cara do outro lado Coloca o gigante Ele se defende muito bem Muito inteligentemente Com o príncipe Do lado esquerdo A bruxa E os goblins Vão destruindo a segunda torre Olha que loucura, mano Olha que loucura A segunda torre caindo do cara Agora Caiu ali, ó Vocês viram Ele já coloca uma segunda bruxa na sequência A primeira morreu Mas ele já tá com a segunda Ele tem a mosqueteira do lado direito A bruxa do lado esquerdo O cara Deu uma doideira ali, ó Não sabia o que fazer Aí começou a soltar tropas Nada a ver, ó Soltou ali uma Que não conseguia fazer nada Agora ele fica trocando ali as tropas Tentando ver o que vai conseguir Coloca a torre inferno, mano Torre inferno que é dano único E aí não dá, né, rapaziada É isso daí Então é isso daí Nível 4 ganhando nível 7 Se inscreva no canal Deixa aquele like É nóis Fui! Fui!